Olá, boa tarde! Oi pessoal, boa tarde! Você teve o celular roubado em Vila Velha? Então preste atenção nestas três figuras e procure logo a delegacia. O trio fez um arrastão na cidade, roubou vários celulares e na delegacia os aparelhos tocaram, eram interessados na compra dos telefones roubados. A fila da crise! A empresa ofereceu 300 vagas e apareceram mais de 2 mil interessados, a maioria metalúrgicos desempregados. Enquanto uns sofrem as consequências da crise, vereadores de Guarapari aumentam em 30% o valor da verba que recebem para gastos com saúde, alimentação e combustível. Saiu para entregar marmita, mas a quentinha era um pedido da polícia. E o homem flagrado abusando de uma menina de 5 anos foi preso. Há 5 multas do Código de Trânsito que a maioria não conhece. Você sabia que o motorista que molha pedestre comete infração? Quem buzina à toa também. Vamos mostrar as outras infrações já já. Amigos do TN mandam fotos e vídeos e contam os transtornos provocados pela chuva. Incêndio em oficina destrói caminhões e para o trânsito na BR. O barulho das explosões assustou quem estava perto do fogo. Doutor João está chegando. Diz aí o tema da consulta de hoje. Ó, a Mary vai bater um papo aqui com o doutor João porque ela quer saber sobre essa entrada na menopausa aí que está meio complicada, né Mary? Chata pra caramba, né? Mas toda mulher passa por isso, a gente entende. Só queria saber se tinha algum tratamento específico, né? Já que ele é o cara que entende. Pois é, doutor João responde já já. Você confere ainda oportunidades de emprego para encarregado de supermercado, encarregado de açougue, vendedor. Muito mais aqui no Tribuna Notícias 1ª edição. Nós voltamos muito rápido, espera aí. Uma van escolar cheia de crianças foi abordada por bandidos em Vila Velha. O motorista fez uma manobra inesperada, conseguiu escapar e avisar a polícia. A gangue havia feito um arrastão usando um carro com placa clonada para roubar principalmente celulares. Os aparelhos já tinham endereço certo. Olha só que situação. A polícia militar ainda não tinha nem concluído a ocorrência. Estava dentro da delegacia e já tinha gente ligando para o celular de um dos suspeitos. Sabe pra quê? Para comprar os aparelhos que teriam sido roubados. Um dos celulares que estava com o chip deles, estava ligando um cidadão e pedindo celulares. Já tinham dois celulares com venda certa já para eles. E uma outra ligação também, já informando de mais carros para eles poderem se esquentarem. Os adolescentes de 15 e 17 anos e Renê Chaves de Souza, de 18, teriam feito um arrastão em vários bairros de Vila Velha. E detalhe, hein? Segundo a polícia, eles usaram este carro com placa clonada para cometer os crimes. Nem se deram ao trabalho de retirar do veículo cartões de banco e pertences de possíveis vítimas. O que você estava fazendo dentro do carro? Estava andando de carro, senhor. Só passeando? Me chamaram para andar de carro. A polícia só conseguiu chegar até o trio porque uma van escolar que transportava cerca de 10 crianças, bem pequenininhas, entre 2 e 4 anos, foi fechada pelo veículo em que os suspeitos estavam. Dois assaltantes desceram do carro com a mão na cintura e caminharam em direção à van. O motorista teve que fazer uma manobra arriscada para conseguir escapar dos criminosos. O cidadão desceu do carro com a mão debaixo da camisa e mandou o motorista descer do carro. O motorista não respeitou a ordem deles, arriscando sua vida, entendeu? Deu uma marcha ré com o carro e saiu. Nisso os indivíduos correram e o cidadão ligou para o 190 informando do carro para as guarnições. A perseguição começou em Ataíde e terminou em Santa Rita. O trio tentou se livrar da arma usada nos assaltos, se bem que não era uma arma de verdade. Era um simulacro de uma pistola 9 milímetros. A falsa pistola foi jogada numa caçamba cheia de entulho. Nós não conseguimos identificar eles jogando no momento que jogaram a arma. Porém, depois, com a ligação de anônimo, informou que viram um indivíduo jogando esse simulacro dentro da caçamba. Até agora, só uma vítima reconheceu os suspeitos. Se você também teve o celular roubado ontem em Vila Velha e lembrou desses três, dê um pulinho na segunda delegacia regional do município. Registra um boletim de ocorrência. Se não há vítima, não há crime. Então é importante que quem teve o celular roubado ou quem foi tentado ser assaltado, que venha ao DPJ e faça o seu boletim de ocorrência. O departamento de polícia em Vila Velha fica no bairro Jaburuna. O entregador de marmita saiu para mais uma entrega, mas a quentinha chegou nas mãos da polícia. E o homem de 50 anos foi preso, suspeito de estupro. A mãe da criança flagrou o abuso. Esse homem de 50 anos é apontado pela polícia de ter molestado uma menina de 5 anos. Ele seria companheiro de uma mulher considerada a avó da criança. Eles morariam no mesmo terreno dos pais da vítima, no bairro Ilha dos Bentos, em Vila Velha. De acordo com o inquérito, a mãe da menina disse que viu o homem junto com a filha dela. Os dois estariam quase sem roupas. Mesmo assim, o suspeito diz que é inocente. É apenas mal entendido. Tudo vai ser esclarecido no seu devido tempo. É uma acusação falsa. Em polícia, a mãe da criança presenciou o ato. Não, ela não presenciou nada. Ela não presenciou nada. Ela está apenas tirando suposições. Isso é conversa fiada, rapaz. Ela não gosta de mim. No depoimento, a menina afirmou que teria sofrido outros abusos nos últimos dois meses. Não houve nada, não. A menina simplesmente pulou no meu braço, segurei ela. Quando a mãe chegou, ela deduziu e julgou que nós temos problemas familiares. Nada mais do que isso. Segundo o depoimento, vocês estavam sem roupa. Não, nada a ver. Mentira. O crime foi descoberto pela mãe da vítima na semana passada. Segundo a polícia, depois disso, o suspeito teria mudado de endereço. A mãe flagrou o momento do abuso sexual. Assim que a mãe entrou na residência, ela flagrou o acusado, tentando e já consumando, na verdade, o delito de estupro de vulnerável em desfavor da criança. Ela viu que ele já estava uma parte, uma parte, assim, parcialmente sem roupa e a criança já sendo vitimada. Além disso, o homem e a mulher não seriam os avós biológicos da criança. Apenas tomavam conta dela na ausência dos pais. E essa foi uma convivência que durou por pelo menos três anos. O homem foi detido e encaminhado para um presídio. A prisão se deu de uma maneira inusitada. Nós sabíamos que o investigado, que o acusado tinha mudado de endereço, não tínhamos endereço dele. Mas, através de diligência, obtivemos o telefone e soubemos que ele entregava marmitas no município de Vila Velha. A equipe diligenciou no local, entrou em contato com o acusado, solicitou a entrega de uma marmita e aguardou a chegada do acusado, quando, então, efetuou a prisão. Agora, vamos falar da surpresa que os moradores de Guarapari receberam. Os vereadores do município aumentaram em 30% o valor da verba que recebem para gastos com saúde, alimentação e combustível. Passam a receber R$ 2.200,00 por mês. São R$ 500,00 a mais para cada vereador. Por ano, a verba vai custar à Câmara quase R$ 450 mil. O presidente da casa, Wanderlei Astori, informou que os valores não eram reajustados desde 2010. Segundo ele, o percentual é referente à inflação do período. Os 17 vereadores de Guarapari recebem um salário de R$ 6.900,00 por mês. Que surpresa ruim, hein, Ingrid? Desagradável, né? Principalmente nessa época de crise, né? Tempinho fechado, a chuva vai e volta, a sombrinha ajuda a proteger. Mas e quando vem um motorista sem noção, passa com o carro na poça e te dá um banho de água suja? Ninguém merece, né? Você sabia que isso é uma infração prevista no Código de Trânsito? Pois é, o motorista engraçadinho que for flagrado, jogando sujeira no pedestre, pode... E em dia de chuva, saiba que não limpar, ou melhor, não usar o limpador do para-brisa, dá multa? Pois é, essa e outras penalidades curiosas que estão valendo, você confere agora na reportagem de Felipe Chicaria. Quando chove, não tem jeito. O risco do pedestre levar um banho dos veículos é inevitável. Isso não é buzina nada não, aí eles estão passando assim depressa, jogam aquela tipo de poço de água. De vez em quando acontece, chove, está tudo desvelado, cheio de buraco, bate e suja a pessoa. Os motoristas devem ficar espertos com as poças d'água, principalmente aqueles engraçadinhos que gostam de molhar as pessoas de propósito. Molhar pedestres é infração média e o condutor pode perder até 4 pontos na carteira. É o que diz o Código Brasileiro de Trânsito no seu artigo 171. E não é fraude, viu? A multa em casos como este pode chegar a quase 90 reais. Esta e outras fazem parte de infrações que muitos nem sabem que existem. Interessante, muito importante. Aí talvez o cuidado seria maior. Outra infração desconhecida que pode ser comum em dias de chuva é deixar de usar o limpador de parabrisas. Esta infração é grave e o condutor pode ser multado em quase 130 reais e perder 5 pontos na carteira. Só que, por mais que estejam na lei, são infrações difíceis de serem aplicadas. Às vezes o cidadão flagra esse tipo de coisa, principalmente em dias de chuva, em que a gente na cidade tem muitas poças d'água. E aí os veículos passam, acabam molhando o cidadão, o pedestre que está passando. E aí precisaria de um guarda para estar verificando essa situação. Só que são situações muito difíceis de se flagrar, até porque a gente precisa saber da intenção do motorista em fazer aquela ação. E no caso do limpador de parabrisas, nesse caso a gente precisa até abordar o cidadão para saber se o limpador de parabrisas está funcionando ou ele não foi acionado. Outras infrações que são desconhecidas. Jogar lixo ou objetos pela janela, buzinar sem necessidade e dirigir descalço. Tudo isso também pode dar multa e menos pontos na carteira. Independente da força da caneta da autoridade de trânsito, o que pesa mais ainda é a prudência e o bom senso dos motoristas. Esse bom senso do condutor é exatamente na hora dele perceber que no momento que ele está dirigindo existe um pedestre também circulando na via. Existe uma questão de segurança que ele precisa preservar, porque quando ele deixa de acionar um limpador de parabrisas, por exemplo, ele está causando algum prejuízo para a segurança dele e para a segurança das pessoas que estão transitando na rua. Então isso pode gerar um acidente, pode gerar um prejuízo para toda a sociedade. Pois é, no trânsito, bom senso é sempre a melhor lição. Uma oficina em chamas, seis caminhões destruídos e a BR-101 fechada nos dois sentidos. O incêndio também queimou motos, carros, bicicletas que estavam no galpão em Viana. A oficina fica perto da rodovia, houve explosões, motoristas ficaram apreensivos, os bombeiros levaram quase duas horas para controlar o fogo. Olha o tamanho das labaredas. O fogo avançava com uma rapidez. Este vídeo foi feito nos primeiros minutos do incêndio. Deu para ouvir até algumas explosões. Foram necessários 30 mil litros de água para controlar as chamas. Era tanta água que os bombeiros pediram reforço. Esse caminhão-pipa foi acionado. Durante duas horas, as equipes trabalharam intensamente para combater o fogo que se alastrava nesta oficina mecânica. Pelo menos seis caminhões ficaram destruídos. Tem muito material inflamável e a área que provavelmente começou o incêndio, ela está muito destruída pelo fogo. Um quarto da oficina foi danificada, uns seis caminhões mais ou menos foram perdidos. Não chegou a ser a oficina toda e a gente conseguiu salvar boa parte dela. Foi preciso interditar os dois sentidos da BR-101 na altura do bairro Universal, em Viana. Tinha caminhão-tanque, que o tanque estava pegando fogo. Não o tanque do veículo, o tanque e a carreta sendo puxada, que era uma carreta tanque. Então, tinha o risco de acontecer alguma explosão e a projeção de algum material atingir algum carro aqui na rodovia. Então, por segurança, a gente preferiu interditar a rodovia. Só uma perícia pode identificar as causas do incêndio. Mas ela só vai ser feita se o dono da oficina mecânica solicitar. O prejuízo não foi divulgado. Por volta de dez e meia da noite, uma das pistas, sentido Viana Vitória, foi liberada. E hoje cedo, nossa equipe voltou ao local do incêndio. Ouviu moradores e comerciantes que ficaram muito assustados. Encontrou também o Anderson. Uma vida inteira para comprar o caminhão, que ontem foi destruído pelo fogo. Seu Anderson observa o estrago causado pelo incêndio. O olhar meio desolado é de quem vê, em meio aos destroços, o próprio caminhão incendiado. Tinha investido 15 mil reais em pneus novos. E estava aqui para fazer a retífica do motor. Era o veículo de trabalho, o sustento da casa. É uma tristeza muito grande, né? É resultado de uma vida inteira de trabalho, né? A ferramenta de sustento da minha família. O fogo atingiu parte da estrutura retorcendo a cobertura metálica. Queimou a caixa d'água e mais 15 veículos, entre caminhões e carros de passeio. Atingiu ainda o escritório e essas duas carrocerias. Poderia ter sido ainda pior, mas segundo o seu Francisco, o motorista conseguiu retirar dois outros veículos. O motorista que estava dentro da carreta conseguiu tirar as duas carretas. Mas ainda pegaram fogo? Na traseira, mas chegou ali na guerra e o fogo apagou. Ainda não há certeza de onde o incêndio começou. Mas de longe, de dentro de casa, seu Elis Helder ouviu um barulho. Começou como estouro de pneus, né? Quando estoura o pneu de caminhão. Aí foi o primeiro, segundo, terceiro consecutivos. Depois houve uma explosão maior. Que realmente parecia um tanque de combustível explodindo. Você imagina então quem mora do lado de lá da pista, no bairro Universal, que ouviu o barulho à noite e viu o que estava acontecendo. O fogo pegando na oficina. Foi o caso aqui do seu Francisco, que estava bem do lado de lá, né, seu Francisco? E o que o senhor viu primeiro? Eu vi um monte de barulho, uns três estouros. Aí eu vi ver, conferir o fogaréu pegando fogo aqui na oficina. O senhor pensou o que na hora? Que primeiro pensamento que passou na sua mente? Ah, eu pensei que foi batida de carro, batida de duas carretas. E quando o senhor percebeu que não era nada disso e que era coisa grave? Aí a oficina. Aí o pessoal começou a comentar que era na pontaria. Correto? E o senhor de casa conseguiu enxergar o que aqui? Fogo de fogo. 100 metros, 200 metros, para cima do fogaréu. Achou que pudesse chegar do outro lado? Achei, né? Fiquei assustado, né? Agora, cabe à perícia determinar a causa e onde o incêndio começou. Lembrando que o dono da oficina tem que pedir para que os bombeiros façam a perícia. O tempo começa a melhorar, mas ainda a previsão de chuva fraca no Espírito Santo, principalmente no litoral. Ainda está bom para dormir, né? Um tempinho gostoso. Para quem pode, né? A partir de amanhã, o tempo começa a abrir de acordo com o Incaper. O Instituto Capixaba de Defesa Agropecuária e Florestal, que faz a análise, acredita que o fim de semana vai ser de sol. De acordo com o Incaper, a quantidade de chuva nos últimos dias não foi suficiente para suprir a demanda provocada pela estiagem do começo do ano. Não supriu a demanda, mas provocou alagamentos em vários pontos da Grande Vitória. Cariacica foi um dos municípios mais afetados pelo temporal de ontem. Lá choveu mais da metade do que era previsto para o mês inteiro. Na zona rural, ficou difícil passar a pé ou de carro. Olha a correnteza de água no meio das ruas em Mucuri. Em Sete Belo, alguns motoristas preferiram parar no posto de combustível para aguardar a água baixar. E não era para menos. Ficou tudo alagado. Vila Velha apresentou poucos pontos de acúmulo de água. Essas fotos foram feitas no bairro Barra Mares e enviadas pelas redes sociais. Na capital, a água quase invadiu as lojas no mercado da Vila Rubim. E como nós mostramos ontem no Tribuna Notícias 2ª edição, no bairro Santa Cecília, um muro desabou e destruiu parte do asfalto na Avenida Maruípe. Obras irregulares feitas pelo morador, aliadas à força da chuva, podem ter contribuído para a queda do muro. Na frente da polícia, ele chora. Anderson foi preso com drogas, dinheiro do tráfico e até uma pistola turca. A operação aconteceu no bairro da Penha, em Vitória. E mais uma vez, a polícia alerta para a fragilidade das nossas fronteiras e para a juventude inserida no tráfico. As idades vão principalmente de 12 a 28 anos. Munição 9mm, cerca de R$ 2.000 em dinheiro, centenas de pinos de cocaína, papelotes, buchas de maconha e crack foram apreendidos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no Beco do Cigano, no bairro da Penha, em Vitória. A operação foi executada por militares do 1º Batalhão. 15 foram os alvos. Mas na casa de Anderson Ribeiro do Nascimento, de 24 anos, é que os policiais teriam encontrado todo esse material. Inclusive esta arma, uma pistola 9mm, de origem turca. Mais uma vez, o que nós lamentamos é a entrada desse armamento, essa agora da Turquia, então cada vez mais vai nos surpreendendo essas entradas desse armamento de origem estrangeira. Mais uma vez, uma pistola de grosso calibre, estou falando de 9mm, poder letal muito grande. E isso realmente é uma preocupação, que tem que ter um controle de fronteira seca. De acordo com o Coronel Ramalho, essa operação foi uma resposta à demanda da comunidade, que chegou a ir até o batalhão, reclamado o intenso tráfico de drogas e também dos confrontos que aconteciam ali no Beco do Cigano. A comunidade tem nos demandado constantemente dessa juventude ligada ao tráfico de entorpecentes. Infelizmente, uma realidade que se constata não só no bairro da Penha, mas em vários outros locais. Uma garotada ligada dos 12 aos 28 anos, inserida diretamente no tráfico de entorpecentes. E com uma incidência muito forte ali no Beco do Cigano. Anderson preferiu não falar nada, nem explicar por que estava chorando. Anote as primeiras vagas de emprego do dia. São chances para degustadora, encarregado de supermercado, vendedor, encarregado de açougue e técnico de alimentos. Mande o seu currículo para Uma fila com mais de 2 mil pessoas, todas com o mesmo objetivo, conseguiram emprego na área de metalurgia. Quem trabalha na área afirma que a crise chegou forte e o número de demitidos à procura de uma nova oportunidade não para de aumentar. Na frente da empresa, trabalhadores esperançosos. Todos são da área de metalurgia e tentam uma vaga de emprego. Com medo de não conseguir uma chance, muitos evitam gravar entrevista. Quem concorda em falar, pede para não ser identificado. E reclama da falta de oportunidade de trabalho. Os trabalhadores contaram que receberam uma informação de que a empresa faria contratações hoje. Muitos deles vieram aqui ainda de madrugada. O que está acontecendo é que as empresas marcam para fechar hoje. Quando chega aqui na boca de trabalho, as empresas digam que não tem a vaga mais para ninguém, entendeu? E foi justamente a chance de conseguir uma oportunidade que atraiu cerca de 2 mil pessoas para cá. Os profissionais ocuparam esta rua no bairro São Diogo na Serra. A fila era tão grande que dava a volta no quarteirão. De acordo com o sindicato da categoria, a presença desses profissionais no bairro é normal. Eles costumam ser contratados para prestar serviços terceirizados em grandes empresas do setor aqui no Estado. São empregos provisórios de contratos de dois meses, que trabalham sempre dentro da área da Vale, da Celó, ou até vezes fora do Estado, empresas daqui contratam. Mas, segundo o sindicato, o número de profissionais demitidos este ano preocupa. Mais de 2 mil terceirizados foram mandados embora, por uma só empresa. A justificativa seria a redução de 20% nos custos. Para 2 mil empregados ser demitidos e já ter uma sinalização que mais pessoas vão ser demitidas, isso não é natural. Isso é uma catástrofe. Nós não podemos aceitar, nós não podemos admitir isso. A Vale, uma das empresas citadas pelo representante do sindicato, explicou que tem sido rigorosa em relação aos recursos para se adaptar ao cenário atual da mineração. Disse ainda que alguns terceirizados foram dispensados por causa da redução ou finalização de obras e também porque alguns serviços passaram a ser feitos por empregados contratados. Ondas de calor, um certo desânimo, como enfrentar a menopausa com qualidade de vida? A Melri estava preocupada. Pois é, nas andanças, encontrou o doutor João na rua, tirou as dúvidas e agora respira aliviada. Gente, a Melri, ó chique, né Melri? Vai fazer cinquentinha, nem parece. Acha que está chegando a menopausa, né? Conta aí pra gente. É o seguinte, doutor João, a minha menstruação vem de três em três meses, de quatro em quatro meses. Eu queria saber se é normal e as consequências que ela traz para a gente é muita dor na perna, cansaço, você fica desanimada. Eu queria saber se tem alguma solução para isso. Tem. Antes de explicar uma coisa, a mulher, ela atravessa duas fases na vida. A menarca, que é a primeira menstruação quando vira adolescente. E depois a última menstruação, que caracteriza a menopausa. Quando ela já está entrando na menopausa, ela começa a ter muitos sintomas. Aí tem uma coisa chamada fogacho. É um calor danado, está fazendo fio, ela está sentindo calor, está sentindo frio, ela está sentindo calor, está sentindo frio. É dor para tudo quanto é lado. É uma irritação horrorosa que o maridão não entende de jeito nenhum comportamento. O que significa isso? Isso é uma bagunça hormonal que está acontecendo no seu organismo até voltar aquele silênciozinho que significa a última menstruação. Isso é completamente normal, isso é completamente fisiológico. Embora algumas mulheres, antes que termine a menstruação, ela começa um mês, ela menstrua demais, outro mês ela não menstrua, outro mês menstrua demais, e isso o organismo vai se acertando até que a menstruação desapareça. Só que tem o seguinte, existe certos requisitos que a mulher pode atrasar um pouquinho isso daí com a chamada reposição hormonal. Isso faz parte da nossa natureza, não costuma ser doença. embora é sempre importante, o ginecologista está sempre fazendo aquele examezinho em Papa Nicolau de seis, seis meses, chamado preventivo. Isso é maravilhoso. Agora dá para perceber que a senhora tem completa saúde. Então, isso não significa doença não. Tá bom, Mary? Obrigado, querida. Obrigada, amor. Abraço. Obrigada. Um beijo para Mary e para o Dr. João. Até quarta que vem. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal da Tribuna desta quarta-feira, dia 20 de maio. Cinco ministérios vão abrir 4.912 vagas com salários de até 15 mil reais. Aqui na foto principal, delegados recorrem a mosteiro para melhorar pontaria. Cenas de sexo em banheiro do hospital infantil. PSDB afasta da direção o rapaz que bateu o ponto na Câmara de Vitória e foi para casa. Incêndio em oficina destrói caminhões e fecha BR-101. E ainda manchete no Jornal da Tribuna desta quarta-feira. No AT2, musa dos protestos ainda mais ousada. Abertas vagas em 28 cursos à distância e hackers põe vírus em 1 milhão e 600 mil celulares. Jovens suspeitos de roubar postos de combustíveis no sul do estado são presos em operação da polícia. Os três jovens agiam sempre da mesma forma. Dois chegavam ao posto e negociavam um desconto no combustível para distrair o frentista. Armado, o terceiro assaltante vinha e anunciava o assalto. Pelas câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar o carro usado no crime e os rapazes acabaram detidos já no município de Alegre, onde planejavam uma nova ação. Antes, já tinham assaltado postos em São José do Calçado e Guaçuí. Com suspeitos, a PM apreendeu dinheiro, drogas, arma e munição. Todos foram levados para a delegacia. Além dos jovens, também foram apreendidos dois adolescentes de 17 anos. A seguir, atrevidos, o ladrão arrombou uma loja e roubou 45 mil reais em roupas e vendeu as peças perto da loja roubada. Não perca, a gente já volta agora a meio-dia e 28. E agora, você vai conhecer um assaltante abusado que arrombou uma loja em Vila Velha e deu um prejuízo de 45 mil reais para o comerciante. O bandido é um usuário de drogas que para manter o vício pratica roubos na região. Sabe o que ele fez com as roupas levadas da boutique? Estava vendendo no mesmo bairro onde cometeu o crime. As câmeras de segurança mostram os bandidos arrombando o cadeado da porta principal da loja de roupas que fica em Itapuã, Vila Velha. O criminoso de camisa xadrez está com uma sacola nas mãos e começa a fazer a limpa. Pega o que pode. A ação demorou quase cinco minutos. O arrombamento aconteceu na madrugada da última segunda para terça-feira. O prejuízo da loja foi de 45 mil reais. Menos de 14 horas depois do furto, um dos suspeitos acabou detido. Giovanni Duarte Tolentino, de 34 anos, foi preso na casa onde mora, também em Itapuã, com parte das roupas. Esta loja não foi a primeira que ele furtou. Giovanni tem mais de dez passagens por roubo e furto. Ele arrombava ou roubava comerciantes ali na região e parte do material ele comercializava inclusive próximo a esses comerciantes, que gerava até mais revolta ainda. Mas por outro lado também facilitou bastante o nosso trabalho para identificá-lo. O ex-ajudante de pedreiro usava estas ferramentas para praticar os arrombamentos. Ele assumiu os crimes e deu uma desculpa para eles. Sou viciado em crack, quero sair dessa vida, mas é difícil. Nós acreditamos que a parcela desses crimes pode ter envolvimento dele e outros dois comparsos que aparecem nas imagens que nós estamos divulgando, que a gente pede inclusive a colaboração da população para que faça denúncias no 8-1 para que a gente também possa tirar de circulação esses dois outros indivíduos. Novas vagas de emprego agora são chances para vendedor e auxiliar de vendas para trabalhar em shoppings da Grande Vitória. Vendedor externo com salário de R$ 1.500 e lavador de veículos para ganhar R$ 900. Pois é, cadastro pelo site lincipsicologia.com. Excelente tarde para você e até amanhã. Eu te espero logo mais à noite às 7h20 no Tribuna Notícias 2ª edição. Fique agora com a Rona Geral e a Débora Moraes que hoje está vestida de rosa eletrocutada. Calça de sofá e rosa pink. Tchau, pessoal. Não perde não, vem aí. Tchau, tchau.